Uma tatuagem na parte interior do abdômen de Dani Alves pode ter sido decisiva para a prisão preventiva do jogador. A mulher do Internacional Brasileiro partilhou um vídeo a agradecer o apoio que tem recebido. Sem nunca referir o nome de Dani Alves, a companheira do jogador, que recentemente também perdeu a mãe, agradeceu todo o apoio que tem recebido nos últimos dias. Tenho recebido muitas mensagens de apoio que ajudam muito mais do que qualquer livro de superação e de ânimo. Tenho lido todas. O jornal espanhol El Mundo revela mais um detalhe que pode ter sido decisivo para a prisão preventiva de Dani Alves. A mulher que acusou o jogador de violação terá pormenorizado uma tatuagem de uma meia-lua na parte interior do abdômen do brasileiro. O jogador terá garantido que esteve sempre vestido, mas depois de saber deste detalhe revelado pela vítima, alterou a versão dos factos. Dani Alves decidiu reforçar a defesa com um dos advogados mais conceituados de Barcelona. Cristóbal Martel será o responsável por representar o brasileiro na justiça e a primeira missão será tentar tirá-lo da prisão. Para isso deve apresentar, nas próximas horas, um recurso para solicitar a libertação do jogador em troca do pagamento de fiança e do impedimento de sair de Espanha. O advogado que agora representa Dani Alves é conhecido por já ter defendido Lionel Messi, Puyol e vários empresários e políticos espanhóis. Obrigado. 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 Obrigado.